Nada na minha vida saiu do jeito que eu planejei e isso fez os momentos mais incríveis e intensos na minha vida. Em 2012 eu tive o prazer de ser mãe do Benjamin, um neném incrível que transformou minha vida e continua transformando até hoje. Foi muito intenso, muito gostoso e muito desafiador. O tempo passou e muita coisa eu não mostrei aqui pra vocês. Mas depois de 6 anos eu tinha que vir aqui falar, eu estou grávida do meu segundo filho e sim, é um menino gente, mais um meninão aqui pro nosso time. Esse momento pra mim tá sendo muito especial, muito emotivo, muito intenso novamente. Desde que eu descobri a gravidez e vi esse menino informadinho, completinho já, enorme, eu fiquei com receio de contar em forma de proteção. Eu não queria ouvir críticas, eu não queria ouvir desaprovações, eu não queria ser julgada por pessoas que infelizmente vivem ao meu redor e adoram criticar a minha vida. Nesse momento eu queria aproveitar, eu queria curtir, ainda mais depois da perda que eu tive, vocês sabem, quem acompanha aqui o canal sabe que eu perdi um neném. E foi muito difícil, então eu resolvi, como toda mãe, proteger o meu filhote e eu já descobri tarde, já tava enorme, como eu falei. Então eu resolvi ficar quietinha e aproveitar esse momento. Eu tô arrumando agora as minhas roupinhas do meu meninão aqui, enorme, lindo, que eu tenho certeza que vai ser a coisa mais linda desse mundo. Mesmo não sendo planejado, tá sendo muito amado, tá sendo muito, mas muito amado de verdade. E a gente tá indo pra maternidade, é isso que eu tô fazendo, porque afinal esse barrigão aí incrível que vocês estão vendo, já tá com 41 semanas, já tamo aí no finalzinho. Então eu tô me preparando pra ser internada e ter o meu bebê. Eu vou ter no hospital Carmela Dutra, que é uma maternidade pública aqui do Rio de Janeiro, onde nasceu o Béjian. E eu fui muito bem atendida e por isso eu resolvi voltar pra lá. Esse momento pra mim tá sendo muito especial. Eu expliquei porque que eu não contei antes. E tem muitas mamães que assistem esse canal e muitas mamães que vêm aí, filha, assistindo. E vão saber que quando a gente vira mãe, tudo que a gente quer é proteger, é viver, é cuidar. E foi isso que eu fiz. Eu espero que vocês entendam e amem a novidade tanto quanto eu. E muito obrigada por todo o carinho e apoio. Em breve vocês vão conhecer o nosso lindão. Beijos. Fui.